Chego na praça, desculpa, olha o Dulcerina, vamos ver esse presente que a gente ganhou, Dulcerina Você quer saber o que é também, Dulcerina? Vem aqui, deixa eu te dar um beijo antes Pra quem não sabe, essa daqui é a Dulcerina Olha lá pra ele, Dulcerininha Minha amiga, tem a minha cara, segundo a minha mãe, Dulcerina Bom, Dulcerina, vamos ver Esse é um presente de uma pessoa muito carinhosa também E depois que eu vi que ela é de uma cidade que foi passar um carnaval na década de 90 Valparaíso, Goiás Quero mandar um beijo carinhoso pra todo mundo lá de Valparaíso É um pessoal que nos acolheu com tanto carinho, com tanto respeito Eu e a minha amiga querida Cláudia Nós fomos pra lá, porque eu e a Cláudia a gente se conhece há 732 anos, tá? Bom, eu vou abrir aqui, presente da Evidóquia, Johannes Kelly Beijo, Evidóquia Eu adorei teu nome, tá? Um nome bem diferente Agora, olha o tamanho da cachorra Gente, que delícia Eu falo pra vocês Vem, vem aqui Vamos resolver essa questão agora Eu falo pra vocês que vocês tem que dar aula Vamos cortar aqui Ai, que nervoso que eu fico E ela também fica muito nervosa Depois eu tenho que dar um calmante pra ela A psicóloga dela disse que ela é assim, uma cachorra nervosa Já melhorou o problema de depressão dela Calma, minha filha Calma, não fica muito nervosa Tá vendo como ela fica, gente? Olha Fica muito nervosa Vem, minha filha Vem, vamos abrir Vamos ver o que que é Calma, calma, minha querida Vem aqui Vem, aí ela corre pra lá da volta Calma, minha querida Nós já vamos descobrir o que que é Vem aqui, minha amiga Não, puxa a bolsinha Não precisa ter estresse Me leve minha bolsa, por favor Peraí que suspensa Vem, ó Vem, vamos abrir Não, futrica aí Não é pra você detonar aí minhas coisas Calma, não me assusta esse cachorra louca Tô meio um susto, gente Vem, Jusirina Vamos abrir isso aqui Ai Achei a parte que abre Calma, calma Eu tô abrindo já, minha amiga Calma, gente Tô abrindo, olha Eu tô abrindo Vem Vem, vem ver Vem Olha aqui Vem aqui Calma Calma, vem cá Vem aqui Vem aqui Vem, calma Calma Minha Nossa Senhora Ela tá pior do que eu Olha que delícia Ó Não precisa fazer loucura Oi, eu acho tão bonitinho Esse pacotinho Esse daqui é de corujinha Ai, que gracinha Calma, ela veio dar uma olhada Ó, ela dá a volta ali Não, senhora O presente é meu Calma Olha, eu tô super delicado até Calma Ai, que gracinha Ai, meu Deus Que gracinha, gente Que bonitinho Olha Eu adoro isso Ai, eu não vou usar isso aqui Isso aqui vai ficar pendurado na parede também O tapete O tapete eu já quis pendurar na parede Minha mãe não deixou Mas que graça Eu cozinho mesmo, tá Eu faço Até que eu cozinho muito bem Tá Ai, que graça Adorei Ai, bonitinho Deixa eu ver Deixa eu ver Tem um outro aqui Esse aqui eu gostei Deixa eu ver Vem aqui Vem aqui que você tá nervosa Vem Vem, Juscelininha Gente, eu acho Que isso daqui é um brinquedo pra Juterina Não é que é Até a Juterina ganhou Calma, Juterina Calma Ai, espera Você ganhou também Toma Eu adorei Olha aqui, minha querida Ela tá com medo Olha Pega Oh, meu Deus Caiu lá dentro Peraí Vamos ver se ela pega, gente Pega, Juscelininha Pega Olha esse daqui Olha esse daqui Toma 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 Vem aqui Tá traumatizada Toma Pega, é um ossinho Pega o ossinho Oh, meu Deus Ela tem um olho tão grande E não sabe onde tá a coisa Olha Esse ela pegou Levou Cachorra nojenta Eu não vou dar pra ela Vai ser minha Essa galinha É minha Quando eu tiver nervoso Olha Camanho da boca da galinha Adorei Olha Tem um negócio em plástico bolha O negócio aqui é muito sério agora Tem que tomar cuidado Gente Meu Hum 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 Que ser bom Ai, como é que você descobriu que eu gosto de coruja Nossa senhora, minha cunhada Fabielle Minha mãe vai amar Ah, mas que linda Que delícia Ah, o solinho delas Gente Que delícia Adorei Coruja é sinal de sorte e sabedoria Gente Cadê, cadê Só pra vocês terem uma ideia Que eu amo coruja Ai, cadê minha corujinha Oh, meu Deus Oh, meu Deus Olha, só porque eu falei Eu tenho a minha corujinha Que é do meu pai Aquela coruja deve estar Beirando uns 100 anos Juro por Deus Que era do pai dele O pai dele deu pra ele E ele deu pra mim Ou melhor Eu peguei dele pra mim Oh, meu Eu vou achar e eu vou mostrar pra vocês É uma corujinha de madeira Talhada, gente Tomara Aqui Achei Olha aqui, ó Essa corujinha aqui Vocês veem que a minha família Gosta de coruja Olha Talhada Na madeira É pra guardar lápis, ó E aí ela vai ficar junto Com essa corujada aqui, ó Tá? Oh, meu Deus Adorei Fiquem aqui minhas corujas Minha galinha Nossa, tem uma caixona aqui ainda Caramba Ah, ela me perguntou E eu falei Nossa senhora Nossa, nossa, nossa Olha só O negócio Meu Deus Caraca Que legal Gente, não foi a Nike Que me mandou Foi a Evidokia Lá de Valpar Meu Não, gente Eu vou até tirar o meu Olha Eu vou falar Eu vou falar A Cristina sabe Ninguém sabe Eu já tô pra comprar tênis Eu ganhei esse Também E não Esse daqui eu comprei Não, eu ganhei da Laide Esse daqui Já durou Tem o ano passado Que eu ganhei Ou foi esse ano Não, foi o ano passado Ou foi esse ano Não sei Mas eu já tava precisar Comprar Porque quando o tênis Faz o formato do pé Nossa, eu vou experimentar Quando o tênis faz o formato do pé Você já tem que trocar Tá Porque Pode começar a te dar dor na coluna Dor na batata da perna Entendeu? Pode acontecer um monte de coisa Pode acontecer um monte de coisa Então a cada um ano Você tem Ah Gente, que legal Eu já vi mais coisinha lá dentro Olha Eu não sabia Que Ai, ai Eu não sabia que esse canal Ia fazer isso Na minha vida Não, viu Eu sinceramente Eu ia falar Eu não sei se mereço Mereço sim Porque se eu não merecesse Eu não estaria recebendo isso Porque eu sou do lema Que todo mundo tem Gente, olha É um tênis ótimo Airado Pro pé não ficar suado Que beleza Oh, meu amor Muito obrigado, viu Caracoles Olha Que beleza Hoje eu já vou dar aula com ele Com os meus velhinhos Ah Meus velhinhos queridinhos Poxa vida Que legal, viu Perfeito Olha que lindo, gente Que tênis gostoso Cara, muito obrigado A Nike é Nike, né Nike Gente, coisa é outra fina Ai, que cara Que delícia De tênis Poxa vida, olha Ai, meu Deus Eu não sei porque vocês fazem isso Pelo amor de Deus Gente, eu nem estou aí Do lado de vocês Eu queria sinceramente Estar aí Poder Mas eu vou estar uma hora Uma hora eu vou estar fazendo Sabe o que, gente? Olha, estamos indo Para Valparaíso Para fazer ginástica Estamos indo Para Brasília Estamos indo Nós vamos Nós vamos Gente, ficou ótimo Gente, ficou ótimo Tênis fantástico Tênis bom Bom mesmo Bom mesmo E eu realmente Já ia comprar tênis Realmente Real, realmente mesmo Porque Tem que trocar o tênis Poxa que legal Adorei Não vou comprar Não vou comprar agora Só daqui um ano Deixa eu ver Sabonetes Adoro sabonete Adoro sabonete Quem me dá presente Na praça Sabe que eu gosto De coisa que tem cheiro Hum E esse daqui Olha o propaganda De grava Mas eu vou fazer É da Ecos Sabonete refrescante Sortido Puro vegetal Olha que legal Por que que não está cortando Ah Não quero destruir as coisas Eu quero só abrir Olha Olha tem maracujá Nossa que bonitinho Olha gente Ai não dá vontade de usar Tem vários lá embaixo Cara que delícia Ai meu Deus Se vocês puderem sentir o cheiro disso Eu vou tomar banho Me deixa Bora lá tomar banho comigo Eu tô louca ainda Da minha Periquita Periquita voadora amarela Tá Aí veio Vou ler Pra todos vocês Tá Bom dia Elegância Ai que bonitinha Estou malhando Estou malhando Pra valer Com suas aulas Queria tanto estar aí com você Todas as manhãs Na praça Ai eu vou começar Já me engasgar Por causa do seu bom desempenho Incentivo Suas dicas De bem estar Estou Vivendo saúde Obrigado Você está fazendo Muito bem A milhões de pessoas Espalhadas Pelo mundo Oh meu Deus Oh meu Deus Serei sempre grata a você Fica com Deus Namastê Viduca Eu vou te chamar de viduca Vou mandar Vou mandar assim Ai olha gente Eu sou uma manteiga Mas sabe por que que eu choro Porque Eu sempre entendi Esse meu trabalho De uma forma muito simples Porque quando eu dava aula Em academia Em qualquer outro lugar As pessoas iam lá Porque elas pagavam mesmo Elas tinham que ir E nunca ninguém me dizia Se tinha benefício Se não tinha Eu vou até soltar meu cabelo Pra ficar com o cabelo solto Eu não tinha esse carinho Esse feedback Que eu tenho com vocês A não ser quando eu montei Minha academia em Roraima Em Boa Vista Foi lindo Aqueles 5 anos que eu vivi lá Foi maravilhoso Desejo muita luz Pra Roraima Desejo muita sorte Pra que Roraima Consiga sair dessa dificuldade Que tá Mas me emociona demais De verdade mesmo Sem As coisas simples Que me emocionam Porque Coisa grande A gente realmente Sempre tá trabalhando Pra conseguir Mas a simplicidade Né? Aqui não tem nada de simples Mas isso aqui O carinho De escrever uma carta Né? Porque a gente tá Naquela era de meio A última carta Que eu recebi Da pessoa que fez a Já esqueci o nome dela De novo Que fez a A A mandala Mas eu não esqueci Quem mandou A Margarete Que eu adoro Tenho muito carinho Pela A minha gente Eu peco em dizer Que tenho muito carinho Pelo outro Eu tenho carinho Por todas as pessoas Que estão em volta de mim Inclusive Pra aquelas que me fez mal Esses dias Até hoje Eu tava Pensando muito nisso Mas As pessoas que nos fazem mal Nos ensinam A melhorar A nossa paciência E a nossa perseverança E hoje Com esse canal E com esse carinho Todo que vocês tem Por mim Como é que eu vou parar De fazer uma coisa dessa Não dá Ai eu gostei demais Dos presentes Gostei mesmo Viduca Foi muito carinhoso Ai meu Olha O tempo que ela perdeu Pra poder escolher tudo isso Gente Que gracinha Obrigado De novo Eu chorei Mas eu sou uma Bicha chorona Um beijo pra vocês Gente Tô Demais de feliz De poder fazer a diferença Na vida de vocês Fazer a diferença no mundo Porque o nosso canal É mundial Enfim Realmente É mundial Porque eu vejo As métricas E enfim E todas as mensagens Que vocês mandam pra mim Eu pensei que eu não fosse chorar mais Mas tem mensagem que me faz chorar Coisa que eu lembrei agora de novo Mensagens lindas De carinho De respeito De De Incentivo Nossa senhora É maravilhoso Agradeço a todas as pessoas As que me fazem muito bem E as que me fizeram mal Porque elas Me colocaram em determinados lugares Que eu não sabia Que eu iria conseguir Suportar Mas eu percebi que Cada dia que fica A gente fica mais forte Principalmente quando a gente É balançado E quando jogam vários obstáculos pra gente Muito obrigado Viduca Um beijo Amei Amei Viduca Rapidinho Minha tia veio ver aqui Você tá linda Tia cara do Reginaldo Rossi Vem aqui Reginaldo Subiu Olha eu vou usar essa galinha aqui Pra quando a minha A do Xerina fazer uma coisa errada Ela ficou com o pavor da galinha Foi a melhor coisa Subiu Se ela fizer agachar pra fazer xixi Galinha Beijo de novo gente